Olá pessoal, eu sou Breno Lucano, vocês já me conhecem. E hoje estou aqui nesse terceiro vídeo dessa série, onde eu me comprometi a responder algumas perguntas que foram feitas a respeito de Marco Aurélio. Dúvidas de vocês? Dúvidas de qualquer leitor de Marco Aurélio, de alguém que pega Marco Aurélio pela primeira vez e começa a ler suas meditações e às vezes ficou algum ponto em branco e a gente se indaga o que pode ser que Marco Aurélio Antonino tenha pensado a respeito disso ou daquilo. Então eu me comprometi e esse daqui é o terceiro vídeo dessa série e eu me proponho então a fazer algumas reflexões a respeito desse material que vocês me trouxeram. A primeira pergunta que foi feita foi de Guilherme Andrade. Ele pergunta assim, o estoicismo assim como o cristianismo difunde um viver com sabedoria. Marco Aurélio teve algum contato com a sabedoria do cristianismo? Se sim, qual foi a opinião dele acerca da sabedoria cristã? Ele notou alguma semelhança entre ambas? É, é o seguinte, Guilherme, cristianismo naquela época não era aquilo que a gente chama de cristianismo hoje, ele era muito na verdade muito mais entendido como uma dissidência judaica. E estava muito em evidência, especialmente naquela região do Oriente Médio. É claro, evidente que existiam cristãos em Roma, mas Roma, os humanos de um modo geral se ocupavam mais em termos de busca psicoespiritual, buscavam filosofia, especialmente estoicismo e epicurismo, embora existissem outras vertentes filosóficas também. O povão, de um modo geral, quando fazia essas buscas espirituais, eles ficavam muito centrados com a questão do cinismo, que por sua vez, segundo alguns autores, alguns estudiosos, sedimentou a estrutura do cristianismo. Quer dizer, o cristianismo, o movimento cristão, se utilizou de uma matriz cínica para poder se fundamentar. Não é por outro motivo, por exemplo, em que nós encontramos, como uma das características fundamentais do cristianismo, a questão da missão. A missão era um postulado tipo do cínico. O filósofo cínico era aquele sábio que estava comprometido com a ideia de difundir as ideias de diógenes para a felicidade de todos. Talvez o cristianismo tenha se apropriado dessa ideia, já que algumas ideias cristãs possuem fundamentação do cinismo. Mas eu não vou entrar muito em detalhes nisso aqui agora. Pode ser que, de repente, no futuro faça alguma coisa, algum vídeo, alguma coisa nesse sentido. Mas, voltando à sua pergunta, então, o cristianismo estava disseminado em maior ou menor escala no Império, de um modo geral no Oriente Médio. E o povão ficava, de um modo geral, com o cinismo. Porque, para o povo, era mais fácil buscar uma sabedoria cínica do que uma sabedoria estoica, por exemplo. Porque, para você encontrar um saber estoico, é necessário que você tivesse conhecimento de filosofia. Até para você poder dialogar com os outros autores. Dialogar com Platão, dialogar com Aristóteles, dialogar com Pirro, dialogar com Serenaicos, e por aí vai. Então, é necessário algum tipo de conhecimento intelectual prévio para que essa sabedoria estoica fosse efetivada. Com o cinismo, não. É um tipo de filosofia. A parte do conhecimento intelectual é uma coisa muito mais prática, assim como o cristianismo. Com o cristianismo, você também não precisa ter preparo intelectual. Basta que você tenha a fé enquanto caminho para que a graça se dê. A salvação é uma graça. Santo Agostinho vai falar isso. Então, a felicidade, para o cristão, está muito mais no sentido de você buscar algo que está, na verdade, fora do mundo. Transcendente. E, para o estoico, é alguma coisa muito mais empírica. É uma coisa muito mais uma sabedoria que está dentro do mundo. Afinal de contas, a própria noção de Deus dos estoicos e a noção de Deus do cristão é completamente diferente. Por mais que o Evangelho de São João vá falar em logos, o princípio era o verbo. São João fala isso no início do Evangelho. E esse verbo, a tradução é logos, a tradução para o grego, e logos é um termo técnico do estoico. Embora ele utilize a expressão logos, mas a perspectiva do logos é diferente do estoico. Porque Deus está para fora do momento histórico. Deus não faz parte da história. Deus, para o cristianismo, não se encontra articulado com os homens. O que é diferente do deus cristão. Perdão. O que é diferente do deus estoico. O deus estoico, ele não está fora. Ele está dentro da natureza e ele é a natureza. É uma visão mais panteísta. Quer dizer, o logos, o que os romanos vão chamar de rátio, a razão, a razão, a fundamentação que dá consistência, o pneuma que dá consistência a todas as coisas, se encontra infundido em todas as coisas. Mútil pelo qual Marco Aurélio vai dizer que tudo está em tudo. Deus está em tudo. E ao mesmo tempo, tudo é Deus. Então, é uma percepção radicalmente oposta ao cristianismo. E é claro que, evidentemente, Marco Aurélio, por ser intelectual, ele teve noção dessas ideias. A salvação, a felicidade. Eu não vou utilizar a expressão salvação para Marco, eu vou restringir esse termo salvação para o cristianismo. Mas a felicidade, para Marco, ela está muito mais na forma com que você lida com seus pensamentos e na forma com que você apaziga as emoções, as torna constantes. É uma questão muito mais de simplificar a vida em uma maneira de escolher e saber escolher. Para o cristão, embora exista a questão da salvação por meio da fé, e na verdade a fé é algo que nos trará o rumo da salvação, para o cristão existe também a questão da escolha. Porque para o cristão, e aí estamos falando do século II, atualmente existem várias linhagens cristãs, várias escolas, e o livre-arbítrio, por exemplo, o cristão, que é algo que eu ia falar agora, ele se encontra em maior e menor escala de acordo com as escolas cristãs. Tem algumas tendências cristãs, que vai dizer que a salvação, a perdição já estava pré-determinada. Outras vão dizer que não. Que a salvação, ela é dada por você, por meio da fé e da graça, através das escolhas que você faz, do modo com que você vive. Então a santificação, não se dá no momento que você nasce, mas ela se dá a partir do modo com que você vive. A partir do qual o Espírito Santo infunde sobre você, te transmite graça, te transmite o reino, o próprio reino. É o reino que sai do transcendente e se dispersa no mundo. Então vocês percebam que a perspectiva de felicidade e de graça para o cristianismo é completamente diferente para o marco, para os estoicos. Não é necessário estritamente o estudo, embora muitos cristãos naquela época fossem letrados. Santo Agostinho, por exemplo. Até para que eles pudessem, do ponto de vista político também, debater com outros filósofos, de um modo geral, os estoicos, também peripatéticos, platônicos. É necessário que eles tivessem conhecimento filosófico para que eles pudessem afirmar e reafirmar a sua própria fé. Quer dizer, a fé, embora seja alguma coisa genuína, alguma coisa que brota de dentro para fora, ela passava por um caminho intelectualizado. E essa intelectualização era uma forma de você apostar, de você colocar suas fichas em Cristo. Porque Cristo, no final das contas, era o único capaz de proporcionar essa graça. mas existe aquela questão que eu já falei até no outro vídeo. Marco, ele não gostava muito, pelo que parece, ele não gostava muito dessa visão. Eu, pessoalmente, apesar de ter sido seminarista dos franciscanos, eu também não gosto da visão cristã. Eu gosto dessa visão mais até austera dos estoicos. E de Marco também. Tem uma passagem em Meditações em que Marco, ele vai criticar os cristãos porque parece que eles estão teatralizando no momento da morte, por exemplo. Isso eu já falei num vídeo anterior. porque o cristão parece que no momento da morte, especialmente no momento do martírio, parece que ele se dá, ele dá à própria vida, a mortificação em nome de Cristo. O estoico, não. Ele não se abala com a morte. E ele entende a morte como sendo algo necessário no decurso da vida. A morte, ele não vem como uma um signo do pecado no mundo. A morte não é um pecado. Não é um emblema do pecado, da perdição, do afastamento do homem de Deus. Essa é uma visão cristã. À medida em que o homem se afastou de Deus, entrou a morte. Marco discorda dessa visão. Dá para intuir isso realmente em Meditações. a morte deve ser vista dentro do parâmetro da continuidade da vida, como uma necessidade que decorre da vida. De modo que você não pode pensar a vida sem pensar a morte. Sêneca também vai falar isso. Então, eu acho que a gente pode começar a pensar o discurso aureliano a respeito da morte nesses parâmetros. Estabelecendo a diferença entre o cristão e o estoico e principalmente frisando a perspectiva aureliana de que a morte é uma questão muito mais que decorre do modo com que você vive a sua vida. Você teme a morte? Talvez você não tenha tido uma boa vida. Porque na medida que você não vive ou deixa de viver coisas que de repente deveriam ter sido vividas, então você tem motivos para temer a morte. Porque você vai continuar sempre desejando mais vida, mais vida, mais vida, como se quisesse sempre mais tempo para fazer alguma coisa. Mas tempo nós sempre temos. Quantos anos vive um homem? dependendo do país, das condições de vida, de 70 anos, 80, bastante vida. Às vezes nós encontramos pessoas que morrem com 20, 30 anos que tiveram até mais vida do que um idoso de 70. Então, depende muito mais na verdade da forma com que você vive sua vida. Se você vive bem a sua vida, não tem medo da morte. Cênica realmente também vai por esse caminho. uma outra pergunta que foi feita foi de Jorge Luiz Rodrigues. Ele pergunta assim, por que Marfarelli perseguiu os cristãos? Isso já foi respondido num vídeo anterior, no segundo vídeo. Eu não vou entrar novamente nas questões históricas, mas eu posso fazer uma palhinha novamente. Essa questão da perseguição de Marco aos cristãos é uma coisa que de fato nunca existiu. De Marco, não. Houveram alguns eventos na regência dele, do Principado, mas não é alguma coisa que partiu de Marco. Não é alguma coisa que aconteceu como Nero, por exemplo, Domitiano, ou Dessio. Dessio foi horrível. Houve uma uma revolta na cidade de Leão em 165, se eu não me engano, na França. Mas em 165, acho que era em 165, 67, era por aí. Estava no meio da Guerra dos Partos. Marco estava em Roma nessa época, Lúcio e Vera estavam no Oriente, em Alexandria, e esse evento foi Leão, na França. toda a tensão estava com Lúcio e Vera em Alexandria. Então, um evento político que, de repente, aconteceu lá longe, lá numa província, Marco só vai saber disso aqui depois de dois meses, depois que as informações chegam a cavalo. Não existia internet, naquela época não existia telefone. Então, qualquer evento que acontecesse, demorava muito tempo para essa notícia chegar até a capital. É provável que esse evento tenha sido uma prestação de contas de algum governador daquela época, da França, daquela província. Houve também a questão da morte de São Justino em 165, em Roma. Marco estava em Roma. Só que a administração da cidade de Roma não é feita pelo imperador. O imperador governa o império. A administração da cidade de Roma é feita pelo prefeito da URB. Ele que administrava a cidade. É como se fosse o nosso prefeito aqui hoje. E o prefeito da URB naquela época, em 165, era Júnior Rústico, um dos professores de Marco Aurélio, que ele cita em meditações. Foi ele que mandou matar Justino, não foi Marco. Os historiadores não vão falar realmente, eu volto a dizer, em perseguição generalizada. Isso não existiu. Eu vi algum tempo atrás, eu vi que tinham escrito algo semelhante nisso no verbete de Marco Aurélio lá na Wikipédia. Aí eu fui lá e corrigi isso. Tirei essa parte. É engraçado, aí no dia seguinte foram lá e colocaram de novo. Marco Aurélio perseguiu os cristãos. Aí eu deixei de lado. Deixo errado mesmo. Não vou ficar corrigindo isso. talvez fosse legal se a pessoa pegasse McLean para ler Pergui mal. E aí são historiadores que têm trabalhos bem interessantes. Trabalhos históricos sobre o personagem. E é legal começar a ler isso até para não começar a difundir ideias erradas. Contos folclóricos. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta foi feita por Everton Santos. Ele pergunta assim Por que o trecho Ser Romano e Viril varia tanto de acordo com as traduções? Não é bem sobre Marco Aurélio mas tive que ressuscitar meu latim grego para que eu mesmo chegar a uma tradução dessa meditação do livro 3. Até em inglês as traduções mudam. Everton Muito vagamente eu me lembro de uma passagem de uma frase Ser Romano e Viril até falar no livro 3. Eu pessoalmente não encontrei. Não sei se é em função da minha tradução mas eu vagamente eu me lembro de alguma coisa nesse sentido. Eu até perguntei para você lá no próprio grupo do Facebook qual era a entrada do livro 3 mas eu não sei se você viu ou não viu não sei não tive resposta então eu não tenho como responder para você isso aqui agora nesse exato momento porque eu não sei onde está então eu não tenho nem como procurar na tradução em grego do original. Essa eu vou ficar devendo para você e me diga depois aonde que está exatamente para a gente pesquisar isso junto. A última pergunta desse ciclo foi feita por Ribeiro Rodrigo acho que é Rodrigo Ribeiro o que ele escreveu era um objetivo pessoal a ser alcançado ou ele lutava internamente no contraditório do que ele escreveu ele realmente conseguiu viver aqueles pensamentos e no seu ponto de vista será que é possível um ser humano chegar a esse nível de autocontrole bom são várias questões aí Rodrigo é primeira coisa era um objetivo pessoal ser alcançado ou ele lutava internamente assim o que é sabido é que meditações ela começou a ser escrita mais ou menos em 171 172 por aí então já estava meio que para o fim da primeira guerra contra os marcomanos nessa época Marco estava provavelmente na cidade de Carnuto Carnuto foi uma cidade que fazia lá da Panônia se não me engano da província da Panônia é onde hoje fica se não me engano é Hungria e essa cidade ela se tornou a sede do império naquele momento porque Marco ele teve que ficar muito tempo nessa cidade então todos os despachos imperiais saíam daí não saia mais de Roma evidentemente então Carnuto se tornou uma espécie de além de quartel general também se tornou a sede do poder imperial e existe até hoje os resquistas arqueológicos do quartel fica bem bem à margem do rio provavelmente ele deve ter escrito isso à noite sobre tochas provavelmente Marco Aurélio ao que parece ele realmente ele escrevia uma coisa muito mais para si né talvez alguém que isso que eu sempre achei isso muito fabuloso Marco alguém que durante o dia estava guerreando e à noite meio que com uma tomada de consciência poxa não deveria ter feito aquilo mas aquilo por outro lado foi necessário eu sou o príncipe isso foi querido pela natureza que isso acontecesse então ele reflete ele meio que reflete à noite à medida que ele escreve meditações Thaís Eauatom em grego é e pensando sobre essas questões muitas delas existenciais mesmo né que é o homem qual lugar do homem no mundo qual os limites do homem os limites da razão sobre se é possível não controlar a emoção que é o homem controlado pela emoção pelo movimento passional né o patos pela paixão né o homem ouvido pela paixão que é o destino porque o homem teme a morte porque e como serem diferentes as coisas como fazer isso então são todas questões que Marco refletia e eu acho que eu sempre acho isso muito fabuloso desde que eu comecei a ler Marco lá em 2002 mais ou menos quando eu conheci e comecei a ler e a escrever sobre ele porque eu ficava pensando como é que um estadista como ele um imperador ele vai pensar sobre essas coisas e realmente meio que fazendo uma análise psico espiritual psico porque ele vai refletir sobre as questões que permeiam a mente e as emoções e espiritual porque aponta o caminho existencial e se ele conseguiu viver aqueles pensamentos eu não sei eu acho que é muito difícil dizer isso estamos falando de um personagem de alguém de um homem que morreu a mil oito anos anos atrás então mesmo as pesquisas históricas que nós temos a respeito dele são pesquisas fragmentárias você pode pegar uma pesquisa aqui de McLean ou Grimal talvez você possa pegar uma história Augusta por exemplo mas serão sempre versões opacas daquele que foi o homem que morreu em 180 é um ponto de vista sabe aquela coisa que se vai dizer agora no século XX século XXI né é aquela percepção que nós temos de um objeto vai sofrer influência da nossa visão sobre o objeto ou seja na verdade isso é Nietzsche né não é o objeto em si mas é a minha visão do objeto que dá consistência do objeto é um relativismo epistemológico a coisa deixa de ser a coisa para se transformar na minha visão sobre a coisa Marco deixa de ser Marco para se transformar na minha visão sobre Marco ou na visão de Grimal ou de McLean sobre Marco quem era Marco não sei é alguém que morreu no ano 180 é uma visão que apenas os autores de história Augusta tiveram era Marco eu não sei será que Marco tinha realmente dores de consciência depois de dizimar a tribo marcomana eu não sei se nós considerarmos meditações e se nós considerarmos que o que ele escreveu era correto talvez ele tivesse alguma dor de consciência talvez ele achasse que realmente a guerra é alguma coisa que tivesse que acontecer unicamente porque a natureza assim o quis matar estrangeiros que queriam invadir o território talvez isso aconteceu unicamente porque a natureza assim o quis do ponto de vista histórico você pode pensar em outras coisas por exemplo no período de Antonino Antonino foi um o pai de Marco um pai adotivo foi um imperador extremamente pacifista assim com Adriano foi ainda mais pacifista que Adriano porque Adriano ainda destruiu Jerusalém mas alguns críticos por exemplo com o historiador eles vão dizer que erros administrativos de Antonino fizeram com que a guerra eclodisse no período de Marco Aurélio ele por exemplo Antonino assentava estrangeiros no terreno do império no terreno é é nas províncias imperiais então nós tínhamos romano tínhamos romano nós também tínhamos naquele pedaço de terra ali também tínhamos estrangeiros talvez Antonino fez isso talvez isso tenha sido um erro para fazer com que posteriormente esse pessoal estrangeiro que estava ali nas províncias se rebelassem por outro lado Marco Aurélio também fez isso né Marco Aurélio também permitiu que muitas tribos alemães se alojassem nas províncias será que de repente isso não fez com que eclodisse a segunda guerra marcomana é uma hipótese né é uma hipótese é então assim se ele conseguiu viver aquilo eu acho muito difícil de dizer a não ser que você faça um esforço para tentar traçar um prisma de um personagem de uma sociedade que já não existe mais porque para você pensar em Marco Aurélio antes é necessário que você também pense como é que era a sociedade daquela época que era completamente diferente da de hoje você não tem como pensar Marco Aurélio hoje se não sobre o enfoque daquela época Marco Aurélio não viveu sobre um ambiente medieval cristão com aquela perspectiva própria das cruzadas ele também não viveu sobre a perspectiva do renascimento não viveu sobre a perspectiva do capitalismo em todas as suas fases mercadológico e até atualmente financeirista onde o capital não se dá mais a partir da troca de mercadorias mas a partir da compra de títulos e de ações onde você pode qualquer um pode abrir por exemplo uma conta no Sufisa por exemplo ou no no banco fazer ações fazer investimentos ou mesmo indo num banco ou qualquer você vai no Itaú compra títulos do Itaú títulos de capitalização Marco Aurélio não viveu isso isso é tipo nosso aqui agora como é que você vai entender Marco Aurélio voltando lá atrás tentando entender a sociologia daquela época a antropologia daquela época o etos daquela época entender como é que a sociedade se formava e como é que ela se organizava também temos religiosos a religião diz muito a respeito de uma sociedade e será que é possível um ser humano chegar a esse nível de autocontrole veja bem Rodrigo esse nível de autocontrole é de você não se deixar ser levado pelo movimento passional pelas paixões ele está muito mais no campo do que poderia ser do que no campo do que é porque quando Zenon e Crisibo vão começar a falar sobre essas coisas e isso é um motivo pelo qual eles sofreram muitas críticas isso fará com que na verdade os outros filósofos que combatiam o estuicídio vão dizer que eles falavam coisas que não existiam e realmente esse homem que tem esse autocontrole todo isso nunca existiu e nunca vai existir porque Zenon não criou essa antropologia para isso Zenon criou essa antropologia essa psicologia para nos servir de modelo e para que nós pudéssemos refletir sobre nossas próprias escolhas e de que modo que as nossas escolhas sofrem influência das paixões de que modo que as nossas escolhas sofrem influência dos movimentos passionais de que modo que as nossas escolhas sofrem influência de uma vontade que quer e ao mesmo tempo não quer alguma coisa poxa aquela garota ali é tão bonitinha eu queria namorar com ela ah mas a Tamela é uma filha da puta eu odeio ela tá vendo essa ambivalência é isso que eu tô falando de você querer e não querer ao mesmo tempo e nós fazemos isso a toda hora a todo instante nós queremos e não queremos algo é aquela dicotomia que Santo Agostinho vai dizer alma dividida só que Santo Agostinho vai dar um teor mais cristão dizer que essa divisão da vontade foi feita pela introdução do pecado evidentemente Marco não é cristão ele não vai pensar dessa forma ele vai pensar que essa divisão da vontade de você querer de você querer não querer ou querer várias coisas ao mesmo tempo muitas dessas coisas contraditórias como você querer liberdade e segurança ao mesmo tempo são coisas completamente diferentes não tem como conciliar uma vida livre solta de todas as amarras sociais ao mesmo tempo ser seguro ter segurança social você não tem como conciliar essas coisas Marco vai dizer que essa vontade dividida de querer ou não querer essa vontade passional ela vai passar muito mais no sentido de um erro de julgamento e daí a necessidade de se aprimorar o julgamento daí onde entra a questão da indiferença saber o que merece ou não sofrer um enfoque da indiferença se isso realmente não for importante não influenciar a minha capacidade de escolha então entender isso como sendo indiferente não promover um atrito contra o equeioses contra o instinto de autopreservação que Sêneca vai dizer mas que já era falado por Zenão se não houver um atrito ou equeioses vamos ser indiferentes então a indiferença nesse nível de autocontrole em grego autarqueia o autodomínio vai passar por aí não é que você vai encontrar alguém que tem total autodomínio mas é entender que o autodomínio é um exercício diário na medida que você começa a perceber no que as suas escolhas são influenciadas por coisas externas é isso que merece atenção se uma escolha qualquer que você faz é influenciado por alguma escolha externa seja por uma ambição um medo uma revolta uma raiva e isso deve ser repensado então é nesse sentido que a gente deve pensar o autodomínio porque o homem realmente que é por exemplo que tem suas escolhas maculadas por essas paixões que eu acabei de elencar agora ele vai ter suas escolhas necessariamente deturpadas você vai perder autodomínio você vai perder autonomia sobre suas próprias escolhas e esse que é o ponto principal dos históricos a perda da autonomia a perda de ser quem você é a perda da capacidade de ter o logos o pneuma é insuflados na sua própria substância de modo que você possa ter sempre uma reta razão e uma reta forma de agir assim se estabelece aí eu dar harmonia para a Zenon eu espero ter respondido a todos vocês eu fico por aqui qualquer dúvida encontre sempre lá no portal Veritas na página do portal Veritas inclusive e estou sempre aberto a discussão acho que essas discussões são sempre muito bacanas de serem feitas a gente se encontra por aí e não deixe de ninguém assistir lá no GT PicTeto onde eu vou falar sobre Marco Aurélio e Ariston até a próxima e até lá a próxima Tchau O que é isso?